Bom dia, gente! Hoje a gente vai estar replantando essa muda. Muda não, já é uma planta adulta, né? Não lembro bem a idade dela, mas ela tem aproximadamente uns 5 anos e ela já está nesse vaso há um ano e meio, mais ou menos. Só que ela desenvolveu bastante nesse período e agora a gente vai fazer o replantio. Tirar do vaso para a gente ver como é que está. As raízes dela. Ela está bem pesada. Olha como é que está esse caldex. Está muito, muito gordinha. Ela deu uma forma diferente, essa planta. Ela é gordinha, mas ela é mais comprida, esse caldex dela. Os galhos principais, olha, são bem grossos. É uma planta de semente. Essa planta eu comprei do Luiz Michelin. Ela é amarela, só que já tem um tempinho que ela não floresce. Eu acho até por questão de, além da chuva, né? Acho que ela já está há muito tempo nesse vaso. Ela já está com as raízes bem, bem grande. Deve estar até, já devia estar até encostando, eu acho, no fundo do vaso. A gente vai estar fazendo o replantio dela. Eu vou colocar numa bacia, né? Ela está num vaso comprido, como vocês viram. Agora eu vou colocar ela numa bacia. A 40, que é a maior que eu tenho aqui. Olha como é que está grande essa raiz. Vamos levantar um pouco. Um pouco não, acho que vai ser bastante. Porque, olha, aqui é a marca, né? Onde estava. Eu já tirei um pouco aqui do substrato. Olha o tamanho que tem aqui para baixo. A gente vai fazer uma limpeza e eu volto a mostrar aqui para vocês. Aqui, gente, eu já tirei um pouco do substrato. Está bem grande, olha. Essa parte aqui de baixo eu não vou mexer. Vou deixar esse pouco de substrato aqui. Ela já estava mesmo encostando no vaso. Aí eu vou fazer o replantio, acho que nessa altura aqui, olha. Nessa altura aqui. E depois que eu replantar, aí eu vou lavar essa parte aqui todinha para tirar esse substrato. E vou fazer a limpeza, olha. Essas raízes aqui, essas aqui todas eu vou estar retirando. Que é da parte que vai ficar exposta. Vou tirar bastante raízes daqui. Tem muitas raízes finas. E já estava também dando formiga. Já tinha uma casa de formiga aqui, olha. Aí depois vou aplicar um inseticida também para matar essas formigas. Eu vou estar fazendo o replantio e já mostro para vocês. Aqui, gente, esse é o vaso. Olha, eu vou fazer o replantio. É o vaso 40. Tem 40 centímetros, né, de... A circunferência dele. E eu vou levantar ela um pouco mais. A gente está só escorando aqui antes de colocar o substrato. Vou colocar o substrato para poder ver a melhor posição para ela. Mas ela está bem grande, olha. Acho que a terra está dando quase um metro. Essa planta. Vou colocar o substrato aqui e já volto a mostrar para vocês. Aqui, gente, já coloquei o substrato. Eu coloquei um pouco mais da metade do vaso. Já está posicionada aqui a planta. Agora a gente vai só preencher aqui. Essas raízes aqui, elas vão ficar para fora. Aqui eu vou estar fazendo a retirada delas. Está fazendo a limpeza, olha, essa parte aqui todinha. Assim que estiver tudo pronto, eu mostro para vocês. Aqui, olha, completamos já o substrato. Agora eu vou colocar essas pedras aqui para dar um acabamento e para ajudar a firmar também. Porque como esse substrato é bem drenante, ele é bem soltinho e essa planta está muito grande, está difícil de firmar ela, né? Aí eu vou colocar essas pedras para dar uma segurada nas raízes dela. Aqui, gente, essa planta aqui foi feita o replantio dela na sexta-feira. E agora eu vou fazer a limpeza, olha, dessas raízes. Eu já comecei a retirar umas aqui. Então eu vou fazer a limpeza, olha, de todas essas raízes aqui. Não vai dar para eu ficar filmando para vocês, né? Mostrando. Porque tem umas raízes que são bem grossas, olha, e eu vou precisar usar as duas mãos, né? Senão eu corro o risco de me cortar. Quando eu terminar de fazer a limpeza, aí eu mostro para vocês. Aqui, gente, eu retirei essa raiz aqui mais grossa, olha. Deixei ela encostada aqui para mostrar para vocês. Olha. Fiz a retirada aqui, olha, dessa raiz. Depois eu vou limpar melhor. Tirar essa parte aqui. Tirar essas também. Deixar só essas mais grossas aqui, olha. Essa principal aqui, mais essa. Aqui desse lado também, olha, eu tirei essa raiz. Tá engatada aqui. Eu vou terminando aqui de fazer a limpeza. Eu queria mostrar a retirada dessas duas mais grossas para vocês. Aqui, gente, eu já fiz a limpeza. Tem algumas raízes que eu vou retirar, mas não agora, como vocês podem ver, olha. Ela ainda tem aqui pelo meio dela um pouco de substrato. Porque quando eu replantei, eu não tirei todo o substrato da parte de baixo. Ainda deixei. Mas, já fiz a retirada, olha, das que estavam mais na parte de cima, né? Que já estavam mais limpas. Agora, eu vou passar a cola. Vocês podem estar passando a cola, olha. Pode ser essa cola aqui. Ou pode ser de outra marca, tá? Aí, vem e passa, olha. Nessas partes aqui, olha. Onde foi retirada as raízes. Então, era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu joinha. E compartilhar o vídeo, né? Com seus amigos. Deixe seu comentário também. Grande abraço. Tchau, tchau.